Alegria, a nossa cara é pra nós todo dia Se o destino não pensou é pouco curto Bate na bola, manda a mão e canta! Ousadia pra vencer Alegria! Alegria! Isso! Ousadia pra vencer Antes de noite sonho Ai mesmo com o dificulto vai dormir E o sonho é lua, a história continua A gente se completa, a gente faz a festa De dia, de noite pro carro, na rua Quando a festa não me insegura A gente se completa, a gente faz a festa De dia, de noite pro carro, na rua Quando a festa não me insegura A gente se trata, a desculpa do que eu amo Ousadia pra vencer Os lugares que encontrei Como o céu pode mudar de cor Unico no mar Unico no mar Sem um horizonte Uma estrela na manhã Unico no mar Minha, Minha, Minha! E aí E aí E aí E aí